Muito bem, nota a reportagem aqui da Rádio Najwa, eu estou aqui ao lado da Ellie, ela que é a capitã da equipe e uma grande partida diante da equipe do Paraná Clube e leva aí o Metropolitano de Futsal Feminino. Foi realmente uma grande partida, uma partida emocionante, né? A gente acabou abrindo o placar ali no primeiro tempo, mas a gente teve alguns vacilos, voltando no segundo tempo nós temos alguns vacilos, deixamos elas virarem o jogo e graças a Deus numa linda jogada da Sil ela conseguiu empatar o que pelo regulamento dava o título a nós. Como é que você realmente ali no finalzinho conseguiu empate? Praticamente nos segundos finais? Na verdade a gente tem um time, pelo menos que eu vejo a equipe ver, mais forte que o Paraná é um time que apesar de ser um time pequeno, com poucas meninas, é um time fechado que a gente veio com propósito, focado e tudo, e a gente acabou aproveitando do mesmo jeito que elas aproveitaram os vacilos, nossa a gente aproveitou esse vacilo da defesa delas e acabamos empatando. E agora pés no chão porque vem os jogos abertos lá em Cascavel. É, agora a gente tem essa noite para comemorar o título do Metropolitano, mas amanhã a partir do momento que a gente acordar a gente já tem que pensar e viver o aberto. Muito bem, essa foi a Ellen para a Rádio da Joar, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. O que é o que é o ser que eu te dá? Obrigado.